Shalom ou de Deus! Mais um xofar, agora esse tem 112 centímetros, é um xofar todo colhido, uma coloração maravilhosa, tem a boquilha média, muito bem centralizada, e esse xofar é da Zion, xofar, xofarote, Zion, xofarote, e a nota inicial dele é em Mi Maior, um xofar que foi todo limpo, rebatado, polido, com um polimento fantástico. Vamos ouvir o toque desse xofar. É isso aí meus queridos, olha, se inscreva no canal, embaixo tem a descrição de como entrar em contato comigo. Um grande abraço, Shalom!